Música E aí, essa aqui é pra aqueles cara Metido a personalidade, celebridade Mas no fundo, é o tremendo mentiroso Charatão! Pé de chinelo, mentiroso charatão Falou que tem um áudio, mas só anda de busão Enrola todo mundo com a sua conversinha Ai meu Deus do céu, nunca vi tanta mentira Pé de chinelo, mentiroso charatão Enrola as menininha falando que é o bom Que é tipo um empresário Que é dono de firma Ai meu Deus do céu, nunca vi tanta mentira Música Pé de chinelo, tá devendo no mercado O telefone tá parado e desligado Até calote ele deu na lotação Agora tá corrido, tá fugido do mundão O sonho dele é ser famoso e conhecido Na falsidade fala que é seu amigo Pé de chinelo Pé de chinelo é igual a carrapato Veste do meu colo Larga do meu saco Música 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 Pé de chinelo, mentiroso charrapão Pé de chinelo Pé de chinelo, mentiroso charrapão 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 Falou que tem um áudio e nós só anda de busão Enrola todo mundo com a sua conversinha Ai meu Deus do céu, nunca vi tanta mentira Pé de chinelo, mentiroso charrapão Pé de chinelo, mentiroso charrapão Pé de chinelo, mentiroso charrapão Enrola as menininha falando que é o bom Que é tipo um empresário Que é dono de firma Pé de chinelo, mentiroso charrapão 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 Legenda por Sônia Ruberti